A Casa da Floresta, capítulo 29 Ilan, Ilan, o imperador está morto. Senar entrou correndo pela porta, depois parou tentando assumir a dignidade com que deveria dirigir-se a sua sacerdotisa de Vernemeton. Sorrindo, Ilan colocou o fuso sobre a mesinha, ao seu lado e convidou a moça a sentar-se. Com Kylan longe, Mielin sofrendo de um dos seus surtos periódicos de depressão e Elideth ocupada supervisionando as donzelas, ela dependia cada vez mais de Senar para fazê-lhe companhia. Dieda não havia falado mais com ela desde a morte de Sinric. Pelo menos, tinha conseguido enterrá-lo sem despertar comentários. Dois dos druidas haviam ido lá durante a noite e levado o corpo para o antigo túmulo da colina das donzelas. Talvez a morte de Sinric tenha sido sem honra, mas teve o funeral de um herói. O homem que nos fornece ovos frescos ouviu a notícia em Deva, disse Senara, com os olhos arregalados de excitação. Foi assassinado há uma semana, pouco antes do equinócio, e o mundo da Caledônia até partia e está zumbindo com uma colmeia derrubada. Alguns dizem que o senador será o próximo imperador e outros acham que uma das legiões levará ao trono o seu comandante. O que é mais provável ainda é que muitos reclamem o trono e que haja uma guerra civil. O que está acontecendo em Deva? Aylan perguntou quando conseguiu uma chance de falar. Os homens da vigésima estão inquietos, mas até agora têm se mantido calmos. O comandante ordenou uma grande festa para eles, com vinho e cerveja à vontade. — Senhora Aylan, o que acha que vai acontecer agora? Aylan suspirou. — Sem dúvida, o comandante romano espera que fiquem bem bêbados e acordem passando tão mal que não criem problemas. Se tivesse sorte, era isto que iria acontecer. Mas se a bebida deixasse os legionários agressivos, era impossível saber o que poderia acontecer. Senara deu uma risadinha e balançou a cabeça. — Eu me referi ao imperador. — Você acha que os senadores irão tomar o poder que Roma voltará a ser uma república? Aylan olhou espantada para ela, imaginando por que a criança estaria tão interessada nos acontecimentos de Roma. — É claro que ela era meio romana como Gaius, mas nunca se havia interessado muito por esta parte da sua herança. — Eu estou mais preocupada com o que iria acontecer na Britânia, disse sombriamente. — Simric não era o único que iria considerar esta uma oportunidade de ouro para sublevar as tribos, e então nós poderíamos ter uma guerra civil aqui também. — Meu pai, por exemplo, pensou, com um estremecimento interno, o que, em nome da deusa, ela poderia fazer quando ela começasse a fazer exigências, tanto com o poder de arquidruída, quanto com a autoridade de pai? — Mais uma vez desejou desesperadamente poder discutir o problema com Kylian. — Senara regalou os olhos. — O que iremos fazer? — Há algo que você pode fazer, Eylan disse pensativa. — Leve as novas peças de linho para a casa dos druidas. Você ainda não fez os seus votos e eles não irão achar estranho. — Pergunte com toda a inocência se já ouviram as notícias e depois me conte o que disseram. Senara sorriu com cumplicidade e ficou em pé de um salto. No momento seguinte já tinha ido deixando Eylan com inveja da sua energia. — O que será que eu devo fazer? Ela pensou. — Talvez devesse ter aceitado o oferecimento de Gaius, mas pelo que tinha ouvido ele devia estar enfrentando seus próprios problemas. A existência de Gawain havia sido a arma de Ardanos contra ela. Ela havia pensado que com o seu avô morto estaria livre, mas embora seu pai não soubesse do seu segredo, Dieda sabia. Quanto tempo será que Dieda levaria, com todo o seu ódio, para dar ao novo arquidruída um poder sobre ela que ela não hesitaria em usar? A não ser, é claro, que ele a matasse imediatamente. Ela descansou a cabeça nas mãos, sentindo o início da enxaqueca que a arte aumentava cada vez mais nos últimos dias. — Como posso lidar com isto, deusa? Ajude-me! Um dia, quando todos soubessem por que ela havia feito o que fez, quando toda esta terra estivesse em paz e não houvesse nem romanos nem bretões, ah, então ela poderia ser perdoada. Balançou a cabeça, angustiada, sem saber para que lado se virar. E nesse momento sentiu uma dor, como um raio do céu lançado contra sua têmpora. Parecendo vir de muito longe, surgiu um pensamento, mas então já estarei morta há muito tempo. E então perdeu os sentidos. Quando Aylan voltou a si, estava caída sobre a mesa. Ela se sentiu estranhamente vazia e em paz, mas teve a certeza de que algo havia mudado. Ela sempre soubera que algumas das ervas que usava para anunciar o oráculo podiam afinar o sangue perigosamente e às vezes causar uma fraqueza no cérebro. Talvez fosse isto que estivesse acontecendo agora. Quando isto acontecer, você irá saber, Aylan lhe disseram um dia. Uma morte lenta como a de Lianon era incomum. A velha Lattes havia dito uma vez que a maioria das sumas sacerdotisas morria de repente, mas não sem aviso. Aylan suspentava agora. Será que este é o meu aviso? Ela imaginou. Mas o meu trabalho não estará completo? Ele está completo. Ela compreendeu mais uma vez como acontecia quando estava em transe e a deusa falava com ela. Mas quem iria sucedê-la na sua missão? Anunciar os oráculos em seu lugar? Ela não deveria deixar as coisas confusas como Ardanos havia feito. Isto não importa. Depois destas palavras veio a calma. A deusa havia falado. O que viria depois estava nas mãos dela. E não era mais problema de Aylan. Se morresse, seria um golpe de misericórdia. E não de vingança. Que a fulminaria. Caelian tinha razão. Os druidas não tinham o direito de declarar de que modo sacerdotisas deviam viver. O que importava agora era que ela fizesse o máximo para cumprir a vontade da deusa. No outono, as brumas ficavam densas sobre os pântanos do país do verão. E se concentravam ao redor do Thor. Em manhãs como esta, quando Caelian sabia até as pedras que o coroavam para sua meditação matinal, parecia que o Thor era realmente uma ilha e que ela estava contemplando um mar cinzento. Mas à medida que o ano ia caminhando na direção de Samain, ela se viu pensando obsessivamente em Aylan. A princípio, ignorou esses pensamentos sabendo que não era bom para Aylan agarrar-se a ela. E nem para ela mesma ter sua atenção desviada. Mas à medida que os dias iam se tornando mais escuros, o rosto da outra mulher começou a aparecer nas suas visões com uma frequência que não podia ignorar. Aylan estava precisando desesperadamente dela e era perigoso ignorar estas mensagens. Finalmente uma manhã acordou com as seguintes palavras soando em seus ouvidos. Aqui onde nos encontramos na escuridão e sob a sombra da morte nós a invocamos. Ó mãe, irmãs e mais irmãs. E ela soube que pelas promessas que ela e Aylan haviam feito juntas, não só como sacerdotisas do bosque sagrado, mas em muitas vidas anteriores tinha que ir até ela. Mas foi só quando faltavam duas semanas para Samen que pôde organizar tudo para poder voltar à casa da floresta. Uma das vantagens da sua posição no novo templo, pensou, era o fato de que tudo o que resolvia fazer era considerado de antemão bem feito. Achavam que todos os seus atos eram inspirados diretamente pela vontade da deusa, da mesma forma que ocorria com Aylan em Vernemeton. A desvantagem evidentemente é que cabia a ela providenciar para que todas as obrigações fossem cumpridas enquanto estivesse fora. Em três dias apenas estaria em Vernemeton. Ela teria preferido viajar com simplicidade usando roupas de homem e a pé, mas o templo ainda não estava preparado para isso. Pelo menos não aquele ano. Então se resignou a viajar na liteira convencional e com todas as regalias de uma sacerdotisa. Uma escolta de dois jovens sacerdotes foi com ela. Eles a tratavam com a mesma deferência com que tratariam suas avós, o que não era muito surpreendente, Aylan pensou, pois ambos tinham idade para isso. Enquanto atravessaram as terras alagadas embaixo do Thor, começou a chover. Aylan sabia que isto ia retardar a viagem e ficou preocupada, mas não havia nada que pudesse fazer. O tempo estava chuvoso desde o equinócio, como se os céus estivessem chorando pelo imperador morto. E ninguém, por mais habilidoso na arte da magia, jamais conseguiria controlar as condições do tempo da Britânia. Dois dias de viagem os levaram até Aquei Sulis. E de lá uma estrada romana ia para o norte até Glevon. Para a surpresa dela, a estrada estava bastante danificada. As chuvas recentes a haviam deixado toda esburocada e as pedras todas tortas. Havia enormes sulcos no cascalho e ela ficou contente deles não terem que guiar uma charrete ou até mesmo um carro de bois por uma estrada assim. Estava quase dormindo quando, das profundezas da floresta que margeava a estrada, vieram correndo vários homens sujos e de aparência selvagem, com roupas sujas e em frangalhos. Bokaldai, pensou Kylian. Um bando de escravos e criminosos foragidos que infestavam muitas partes do Império. Ela ouviu falar neles, mas jamais os havia encontrado antes. A comoção que se seguiu à morte do Imperador devia tê-los encorajado. Afastem-se, camaradas, disse um dos acompanhantes. Nós estamos levando uma grande sacerdotisa. Isso não quer dizer nada para nós, disse um dos bandidos rindo com deboche. O que ela pode fazer? Atirar o fogo em nós, talvez? Em toda feira existe uma barraca com um saltimbanco que sabe fazer esse truque. Kylian estava lamentando não ter nenhum fogo na liteira. Mas esses sujeitos eram, sem dúvida, bem mais sofisticados do que os salteadores irlandeses que ela assustara desse jeito. Ela saltou da liteira e disse para o jovem sacerdote. Por que a demora? Ele ainda estava gaguejando a indignação. Esses... Esses sujeitos, ele começou. Kylian olhou para eles calmamente e depois enfiou a mão na bolsinha que trazia pendurada na cintura. Conforme compreendeu, depois ainda não tinha percebido exatamente o que estava acontecendo. Durante tantos anos os romanos tinham mantido as estradas tranquilas que o perigo não parecia real. Apanhou a bolsa que trazia amarrada na cintura e disse com uma cortesia distante. A caridade é um dever perante os deuses. Aqui, camarada. E estendeu-lhe um denário. Ele olhou para o dinheiro por um momento e depois deu uma gargalhada. Nós não queremos a sua caridade, senhora, ele disse com uma cortesia estranha e exagerada. Mas você pode começar por nos entregar essa bolsa. Então, finalmente, Kylian compreendeu o que ousavam querer dela. A perplexidade cedeu lugar à indignação. Com a súbita intensificação dos seus sentidos, ela sentiu a energia nas nuvens sobre ela e sua ressonância dentro dela. Naquele momento, soube que tinha afinal algum poder sobre o tempo. Ergueu as mãos e viu um borrão quando o bandido, que havia percebido o perigo, atacou com seu porrete. O relâmpago faiscou, apagando a visão. E quando o trovão arrancou, o céu caiu sobre sua cabeça e o mundo desapareceu. Nos dias que se seguiram aquela primeira dor, Elion tentou aceitar a vontade dos deuses. Mas, embora pudesse acreditar que a Deus iria zelar por Venebeton e seu povo, ainda temia por seu filho. Ela podia ter confiado Gawain a Kylian, mas Kylian, trabalhando do outro lado do país, não estava lá. Dieda era do mesmo sangue do menino, mas desde a morte de Sinri que ela seria a última pessoa a quem Elion o entregaria. Lia, ela sabia, daria vida pelo menino, mas era apenas uma pobre mulher que não tinha para onde ir. Talvez Mairi quisesse ficar com a criança, mas Gawain não estaria seguro nem mesmo com ela se o seu pai viesse a conhecer a sua identidade. Se ao menos soubesse quanto tempo lhe restava, mas não importa como Elion formulasse a pergunta, as forças que a haviam avisado da sua própria morte permaneciam tão obstinadamente silenciosas que se não fosse pela pontada ocasional de dor na sua têmpora, tudo aquilo poderia ter sido um produto mórbido da imaginação. Só o que ela podia fazer era passar o máximo de tempo possível com o menino. Gawain tinha acabado de sair para jantar quando Sinari entrou para acender os lampiões. Como sempre, Hu era uma presença silenciosa ao lado da porta. Por tantos anos ela o havia considerado uma proteção tão eficaz quanto um pinto que ainda não saiu da casca. Mas ele fora bastante letal. Olhar para ele a fazia lembrar da dor ainda não curada da morte de Sinwick. — Você também pode ir comer alguma coisa — ela ordenou. — Senara ficará comigo até você voltar. Senara caminhou vagarosamente em torno do aposento com Silix e Vareta e os Lampiões. De fabricação romana até mesmo lá foram ganhando vida um a um. Só depois que a moça passou vários minutos olhando fixamente para o último deles que Elion perguntou. — O que foi, minha filha? Você não está bem? — Ó, Elion — Senara soluçou. Elion sentou-se em um dos bancos. — Venha cá, filha — disse bondazamente quando Senara se aproximou. Ela viu que o rosto da moça estava úmido. — Ora, meu amor, o que foi? — Você me conhece suficientemente bem para saber que, seja o que for, você não precisa ter medo de me contar. O rosto de Senara ficou molhado de lágrimas. — Você é tão boa para mim, sempre foi tão boa e eu não mereço — disse engasgada e caiu aos pés de Elion chorando desesperadamente. — Ó, minha querida — Elion consolou-a — você não deve chorar. Eu não aguento isto, seja o que for. Não pode ser assim tão mal. Ela estendeu a mão e fez a moça levantar-se. — Venha, sente-se aqui perto de mim. O choro de Senara diminuiu um pouco. Mas, ao invés de sentar-se ao lado de Elion, começou a andar pela sala. Finalmente disse com a voz embargada. — Eu não sei como contar para você. E, de repente, Elion soube o que estava fingindo a moça. E falou. — Você veio me dizer que não quer prestar juramento como sacerdotisa da casa da floresta. Senara levantou os olhos, ainda com as lágrimas rolando pelo rosto e brilhando sob a luz do lampião. — Isto é apenas parte do problema — sussurrou. — A parte menos importante. Ela lutou para encontrar as palavras. — Eu não sou digna de estar aqui. Eu não sirvo. Se você soubesse, você me expulsaria daqui. — Você não é digna — Elion pensou. — Oh, se você soubesse. E, então, em voz alta, ela repetiu o que Kylan um dia lhe havia dito. — Talvez, aos olhos da deusa, nenhuma de nós seja verdadeiramente digna. — Tente parar de chorar, minha querida, e conte-me o que está afligindo. Senara se acalmou um pouco, embora ainda não conseguisse olhar nos olhos de Elion. Elion recordou como também tinha ficado assim diante de Elion há muitos anos. Mas, sem dúvida, havia interpretado mal a moça. Senara tinha passado seu tempo com os cristãos, mais preocupados com castidade do que as mulheres de Vernemeton. — Eu... eu conheci um homem, e ele quer que eu vá embora com ele — disse corajosamente. Elion tomou Senara nos braços. — Ah, minha própria filha — ela murmurou. — Mas você está livre para nos deixar e até mesmo para se casar, se quiser. Você foi trazida para cá muito pequena. Nunca foi nossa intenção que se tornasse uma sacerdotisa. Mas isso aconteceu há tanto tempo que a maioria de nós já esqueceu. — Conte-me sobre isso. Onde conheceu este homem? Quem é ele? Eu não faço objeções a quem você se case, mas gosto de você como se fosse sua mãe, e gostaria de ter certeza de que está escolhendo bem. Senara olhou espantada para ela, sem entender direito que não só Elion não estava zangada, como também concordava em deixá-la livre. — Eu o conheci na casa do padre Petrus. — Ele é um romano amigo do meu tio Valérios. Ela parou ao ouvir uma voz de homem. — Senara? — respondeu uma das moças novas do outro lado da porta. — Eu acho que você a encontrará aí dentro. — Eu vou ter que falar com essa menina — pensou Elion. — Isto não é maneira de se anunciar uma visita, especialmente um homem. Senara, lembrando-se de que, na ausência de Hu, era seu dever proteger a suma sacerdotisa, posicionou-se entre ela e a porta. Um homem entrou, e quando ele falou, a porta atrás de si, Elion viu o rosto de Senara ficar pálido e depois ruborizar-se. — Este homem — ela gaguejou — ele veio me buscar. Ela saiu da frente e sob a luz fraca bruxuleante do Lampião, Elion viu o rosto dele. — Gaius? — ela murmurou. — Com certeza este era algum pesadelo criado por uma imaginação febril. Ela fechou os olhos. Mas quando tornou a abri-las, ele ainda estava lá olhando-as estupefato. Senara deu um passo em direção a ele. — Gaius? — ela exclamou. — Eu não o esperava tão cedo. — Meu tio deu permissão para você casar comigo? Gaius olhou em volta descontrolado. — Sua garota tola, o que está fazendo aqui? Elion sentiu como se a chama dos Lampiões incendiasse em seu peito. Vagarosamente se ergueu. — O que você está fazendo aqui? Ela se virou para Senara. — Você está tentando me dizer que Gaius Marcelo Severus é o homem que você ama? — Sim, por quê? — O que há de errado? Senara olhou para Elion, totalmente confusa. Elion virou-se para Gaius. — Você diga a ela o que há de errado — ordenou. — Conte a ela toda a verdade, se ainda for capaz. — Que verdade? Perguntou Senara, num fio de voz. — Eu sei que ele tem uma esposa romana que se recusou a honrar as suas promessas de casamento. É claro que irá se divorciar dela antes de se casar comigo. — É claro que sim — Elion disse com uma voz tenebrosa. — Então, Gaius, ela sabe a respeito das garotinhas que você vai abandonar? Será que também sabe do nosso filho? — Seu filho? Acabrunhada, Senara ficou olhando de uma para o outro. — Diga-me que não é verdade — ela disse a Gaius implorando. Sua voz ficou presa na garganta. — Você não compreende — Gaius resmungou. — Compreender? Senara repetiu arrasada. — Eu quis salvá-lo, e você quase me arruinou. Compreendo que fui uma tola. Quando ela deu as costas para ele, a porta se abriu, e o gigante Hu irrompeu na sala, com o porrete levantado. Mas, depois da morte de Sinric, ele havia sido severamente castigado e não queria tornar a cometer o mesmo erro. — Senhora — perguntou — disseram que havia um homem aqui. Eu ouvi gritos. O que devo fazer? Elion olhou para Gaius, pensando que, se o perigo não fosse tão real, ele estaria ridículo ali em pé. Mas, talvez, se apanhando naquela situação fosse o pior dos castigos para o romano orgulhoso. Após um longo momento, Elion ergueu a mão para fazer sinal a Hu para ficar parado. — Vá — disse ferozmente para Gaius. — Vá, ou ele esmagará os seus miolos. — E para Senara — vá com ele, se quiser, enquanto eu ainda posso protegê-la. Senara olhou para Gaius por um momento e depois abraçou Elion. — Oh, eu não iria com ele agora nem por todo o ouro do mundo. Elion, perplexa, também a abraçou e depois virou-se para Gaius. — Saia daqui — disse em voz baixa. — Saia, ou eu deixarei Hu agir. Depois, perdendo o controle, gritou. — Saia daqui, ou eu mesmo o matarei. Gaius não ficou para discutir. Empurrou a cortina que cobria a porta e esta fechou-se com violência atrás dele. Gaius sentou-se na taverna da Águia Azul e mandou o proprietário trazer-lhe uma nova garrafa de vinho gaulês. Há três dias que vinha bebendo, pulando de taverna em taverna, à medida que deixava de ser bem acolhido. Os donos das tavernas sabiam quem ele era e conheciam seu pai. Eventualmente, acabariam sendo pagos. Às vezes, Gaius pensava se teriam dado pela sua falta. Achava que Marcelos devia estar pensando que ele fora para a casa de Júlia e, por sua vez, esta acharia que ainda estava com seu pai na cidade. Na maior parte do tempo, ele pensava em quanto o vinho ainda teria que beber para aliviar a sua dor. A princípio, ele havia ficado em deva por causa da situação política e, depois, porque não queria encarar Licínios e informar-lhe que estava para abandonar Júlia e as filhas inúteis que ela lhe havia dado. Admitia com relutante honestidade que Licínios, apesar de ser um pai amoroso, poderia querer chamar a atenção de Júlia. Como ele mesmo não tinha um filho homem, não iria querer que Júlia se divorciasse pela mesma razão. Mas, se Licínios persuadisse sua filha a honrar as suas obrigações conjugais, Gaius não poderia casar-se com Senara. E a lembrança dela havia sido um alento capaz de afastar os seus temores acerca do futuro. Não que isto importasse agora, pensou, sentindo o fogo gelado do vinho descendo. Senara não o amava. Júlia não o amava. E Eylan, especialmente Eylan, não o amava do jeito nenhum. Estremeceu, recordando mais uma vez o rosto da fúria quando ela o expulsara. A porta da taverna abriu-se de supetão e outro bando de legionários entrou. O comandante devia estar indignado nesta altura, se não teria avaliado mal a situação. E pensou Gaius azedamente. O festim que havia oferecido servia apenas para enfraquecer a disciplina militar. Se estivessem em Roma, o imperador estaria esvaziando tesouro para oferecer circo para os homens. Mas, assular ursos era só o que aquela província miserável podia oferecer. Isso não era absolutamente suficiente para distraí-los. E os soldados pareciam estar ficando mais selvagens a cada dia. Mas, ninguém prestava nenhuma atenção ao homem solitário que se embebedava silenciosamente num canto. E isto era só o que importava para Gaius naquele momento. Ele suspirou e tornou a pegar a garrafa. Uma mão fechou-se ao redor do seu punho. Ele levantou os olhos embaçados e piscou para ver Valérius ali em pé. — Por mercúrio, homem, você me obrigou a uma difícil caçada. Valérius deu um passo atrás para olhar para ele e fez uma careta. — Graças aos deuses que seu pai não pode vê-lo agora. — Ele sabe? — Gaius começou a dizer. — Você está maluco? Eu me importo com os sentimentos dele. Mesmo que você não se importe. O que foi que deu em você para se embebedar logo agora? — Não tem importância — disse quando Gaius começou a protestar. — Primeiro, meu rapaz, temos que sair daqui. Gaius ainda estava protestando quando Valérius o arrastou para a rua. E de lá até a casa de banhos do outro lado da cidade. Mas foi só depois de o terem enfiado dentro da banheira gelada que Gaius começou a ficar sóbrio o suficiente para entender o que estavam dizendo. — Diga-me — Valérius falou quando ele veio à tona cuspindo água. — Minha sobrinha Valérius ainda está na casa da floresta? — Gaius assentiu com a cabeça. — Eu fui lá, mas ela mudou de ideia. Não quis vir embora comigo. Os acontecimentos vieram-lhe à cabeça. E ele dera a Valérius uma versão expurgada da situação, obtendo sua permissão para desposar Senara. Isto dava ao homem alguns direitos. — Mas por que estava tão aborrecido com isso agora? — Ouça — Valérius disse apressadamente. — Você não é o único que andou bebendo. Na noite passada estive com alguns dos legionários ligados ao destacamento de Questor. Seus nomes não importam. E eles estavam especulando acerca das sacerdotisas de Vernemeton. E um deles disse — As mulheres de lá não têm nada a ver com as vestais de verdade. São apenas mulheres bárbaras como quaisquer outras. — Eu protestei, mas eles acabaram apostando que poderiam raptar uma das virgens sagradas de lá e que não seria um sacrilégio. Gaius apanhou uma toalha e começou a se enxugar furiosamente, tentando compreender. — Venha para a sauna — disse Valérius oferecendo-lhe o braço. — Você vai se desintoxicar mais depressa. Depois que estavam instalados, ofegando por causa do vapor quente, o secretário continuou. — Achei que era uma dessas apostas idiotas que os bêbados costumam fazer. Apenas palavras provocadas pelo vinho, nada como se preocupar. Até hoje de manhã, quando três dos homens estavam ausentes da chamada. Um dos meus companheiros de bebida da noite anterior me disse que eles haviam deixado Deva de manhã para tentar ganhar a aposta. — O centurião — a cabeça de Gaius estava latejando, mas ele estava começando a conseguir raciocinar de novo. — Tem mais do que o suficiente com que se preocupar. E os tribunos também. A disciplina foi para o inferno depois do assassinato. Você e seu pai conhecem os bretões melhor do que ninguém. O que acha que vai acontecer se os nossos homens forem descobertos estuprando uma sacerdotisa nativa? A rebelião de Boldica não vai ser nada comparada a isso. E nós não estamos em condições de reagir. — Sim, é claro — disse Gaius. — Eu irei. Você sabe. — Exatamente quando foi que partiram? Tem alguma ideia do caminho que tomaram? — Sinto dizer que não faço a mínima ideia — Valérios respondeu. — Suponho que posso perguntar por aí. — Não, não há tempo. — Terei de ir até em casa pegar umas roupas — ele esfregou os olhos. — Eu trouxe algumas comigo — disse Valérios. — Eu imaginei que você iria precisar se trocar. — Meu pai tinha razão — resmungou Gaius. — Você pensa em tudo. Ele deixou que os escravos o secassem e barbeassem e se forçou a comer alguma coisa. — Tinha sido um tolo — pensou com amargura — tentando afogar as mágoas em vinho quando o mundo estava caindo aos pedaços em volta dele. Em algum ponto, durante o processo de retorno à sanidade, percebeu que amanhã devia ser Samen. Metade dos homens das tribos do oeste estariam se reunindo em Vernemeton para o festival. Não importava o que Aylan e Senara pensavam dele. Seu sangue gelou ao pensar o perigo que elas corriam se uma guerra se iniciasse lá. — Eu levarei sua sobrinha para um lugar seguro — disse a Valérios enquanto se preparava para deixar Deva a cavalo. — E Aylan e o menino — e se ainda me odiarem, poderão dizer-me isto no caminho. Ele ajeitou a capa para deixar os braços livres e deu um tapinha na última coisa que havia apanhado emprestada com Valérios — uma espada. Nem todos os anos desde a chegada dos romanos, nem todos os anos desde a construção do Grande Templo do Sol na planície, poderiam parecer mais longos para Aylan do que os próximos dois dias. A noite anterior do festival de Samen pareceu durar dois mil anos. Ela havia mandado Senara embora há poucas horas. Quando as luzes se apagaram, pareceu-lhe que as sombras estavam envolvendo também o seu espírito. Devia ser este o sentido do aviso que ela recebeu. A morte havia se esperado dentro do seu coração, e não do seu espírito como uma semente, e parecia agora expandir-se pelo seu corpo como uma flor que desabrochava. Seu coração batia como se fosse romper as paredes de ossos. Nem mesmo quando seu filho nasceu havia sentido tanta dor, mas não saberia dizer se a dor era do corpo ou da mente. Quando cochilou, seus sonhos foram caóticos. Viu Caelian cercada por homens malvados. Então a sacerdotisa ergueu os braços para o céu. Um relâmpago brilhou, e quando Aelan pôde enxergar de novo, seus atacantes estavam estendidos no chão, mortos. Mas Caelian também jazia imóvel, e Aelan não sabia dizer se estava viva. Acordou tremendo, seu rosto molhado de lágrimas. Teria sido uma visão real? Caelian devia estar a salvo no sagrado Thor com suas sacerdotisas. Mas se não estivesse, que esperança restaria do mundo? Já quase de manhã, Aelan entrou devagarinho no quarto onde Lia havia deitado Gawain. Hu, descalço, seguiu-a sem fazer barulho. Quase que pela primeira vez desde que tinha assumido seus deveres como suma sacerdotisa, ela se ressentiu da presença do gigante, como se Hu estivesse roubando o ar que ela precisaria respirar. Ela se lembrou de uma história de terror que ouvira na casa das donzelas, como uma sacerdotisa do passado havia sido atacada pelo próprio guarda, entregando-a aos sacerdotes para ser condenado à morte. Pela primeira vez, pôde entender como aquela mulher desesperada, por um pouco de calor humano, devia ter apelado para a última coisa humana ao seu alcance. E como seu apelo devia ter sido mal interpretado. Estremecendo, ela se virou para Hu e ordenou que a esperasse na porta. Ó deuses, ela pensou, se ao menos Kylan estivesse aqui, ou Lianon, ou até mesmo minha mãe ou qualquer pessoa para que eu não estivesse tão desesperadamente sozinha. Mas não havia ninguém. Na sua cabeça até mesmo Cenara, apesar de todo seu choro e protesto, era uma inimiga. E seu pai era o maior dos inimigos. Contemplou longamente o rosto adormecido de Gawain. Parecia impossível que as batidas do seu coração não o despertassem. Será que este menino havia sido um dia tão pequeno a ponto de caber na mão do seu pai? Ele tinha crescido a partir de algo menor que a semente de uma flor, criado naquele momento da floresta, quando suas últimas defesas se renderam ao desejo de Gaius. E, no entanto, naquela época, ela se sentira triunfante, certa de que aquilo era uma coisa sagrada. E Gawain era lindo. Como fora possível nascer algo tão lindo no meio de todo aquele sofrimento? Tornou a examinar as feições infantis e o corpo comprido, de mãos e pés um pouco grandes demais, percebendo neles a promessa do homem que viria a ser. Ela não o achava tão parecido assim com Gaius. Um dia isso a desapontara, mas, pelo menos agora, ela não teria que disfarçar um olhar de ódio sempre que vislumbrasse o pai dele em seus olhos. Mas ele era filho de Gaius. Por causa dele, ela consentira que Gaius se casasse com a filha de um funcionário romano. Só que agora, ao que parecia, ia se divorciar de Júlia e renunciar a todas as suas promessas por causa de Senara, que poderia muito bem ser a sua irmã mais moça. Senara que era mais jovem e, aparentemente, para Gaius mais bonita. Da cintura de Elan, pendia a adaga curva que ela havia recebido ao se tornar uma sacerdotisa. Ela tocou-a por um momento. Tantas vezes durante os ritos, ela a usara para extrair a gota ritual de sangue para o caldeirão da profecia. Lá, no pulso, onde podia ver o sangue batendo, um golpe, forte e profundo, acabaria com todos os seus problemas, pelo menos durante esta vida. Por que deveria esperar pelo destino que a Deusa lhe havia prometido? Mas se tirasse a própria vida, o que seria de Gawain? Deliberadamente, Elan pegou a adaga e tornou-a guardá-la na pequena bainha da sua cintura. Sob a luz fraca do Lampião, seu rosto deve ter revelado alguma coisa que ela não pretendia revelar. Pois Hu adiantou-se correndo. Senhora, vamos voltar para os meus aposentos agora e então você deve ir buscar Senara. Ele não demorou muito a voltar acompanhado da moça. O vestido de Senara estava amassado, seus olhos estavam vermelhos e seu rosto marcado como se tivesse chorado. Ela viu Elan e exclamou. Senhora, perdoe-me. Por nada deste mundo, fique quieta, Elan disse. Eu não tenho mais forças para suportar isso. Eu recebi um aviso de morte. É uma dádiva da Deusa. Deixar que a suma sacerdotisa conheça a sua hora. Tomou fôlego e Senara ao ver que a pequena adaga solta da sua bainha ficou pálida. Isso não pode ser verdade, disse desesperada. Está escrito nos livros sagrados que nenhum homem sabe que dia irá lhe trazer silêncio. Elan retrucou fatigadamente. Tenho algo de muito importante para lhe dizer. Se estiver errada, não importa que você acredite em mim ou não. Mas se estiver certa, há uma coisa que preciso lhe pedir. A mim? Qualquer coisa, Senara disse submissivamente. Elan respirou fundo. Você me ouvi dizer que Gaius e eu temos um filho. Esta criança é Gawain. Eu quero que você se case com Gaius e leve o filho dele embora com você. Prometa-me. A voz dela, que estivera perfeitamente firme enquanto falava da própria morte, partiu-se. Prometa-me apenas que você será boa para ele. Oh, não! Senara exclamou. Eu não casaria com Gaius e Severus nem se ele fosse o único homem sobre a face da terra. Você prometeu que faria o que eu pedisse. Elan falou calmamente. É assim que cumpre a sua palavra? Senara levantou os olhos e mais uma vez as lágrimas brotaram. Ela disse. Eu só quero fazer o que é certo. Se você acha... Ela parou, ofegante. Se Deus escolheu levá-la, suponho que seja da conta dele. Mas você não deve tirar a sua própria vida, Elan. Elan envolveu-se em toda sua dignidade como se fosse um manto ao dizer. Não me importa realmente o que você acredite ou não. Mas se você não ajudar, Senara, é melhor sair. Senara tremeu. Eu não a deixarei sozinha neste estado. Então, por Gaius, tome conta do seu filho. É pelo menino que digo que você deve viver, Senara respondeu. Você tem um filho. Seja como for que isso tenha acontecido. E sua vida não lhe pertence. Galen é um belo garoto. Você precisa viver para vê-lo crescer. E Gaius... Ah, não fale nele. Eu lhe peço. Minha senhora, disse Senara tremendo. Estou lhe dizendo, Gaius ainda a ama e é o filho dele. Ele me esqueceu. Eu tenho certeza que não, Senara insistiu. Deixe que eu lembre a ele do que é devido à mãe do seu filho. Deixe-me falar com ele do seu dever como pai e como romano. Eu tenho certeza de que isso, mais do que qualquer outra coisa, tocaria o que ele tem de melhor. Seria possível? Senara realmente poderia fazer isto? E faria? Acredito no aviso que a deusa me enviou. Ela disse finalmente. Mas se eu sobreviver a Samen, você pode tentar. Antes de fazê-lo, você precisa levar Galen para um lugar seguro. Tenho medo de que possa acontecer durante o festival. Amanhã? Não esta noite. Ela se corrigiu, pois já estava quase amanhecendo. Saia da casa da floresta. Leve Galen para a casa do padre Petros na floresta. Ninguém irá pensar em procurar vocês por lá. Tchau.